E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida do Magnus Carlsen, que ele jogou contra o grande mestre Tuan Min Le. E essa é uma partida que o Magnus ganha do grande mestre chinês, gastando menos de um minuto no geral. E ele consegue uma posição ganha, usando o gambito do rei, em menos de 10 segundos. Foi uma partida de blitz, tinha 3 minutos para cada lado, e o Magnus estava em forma absolutamente impressionante. Então, vamos lá, né? Nós temos peão em E4, peão em E5, e o Magnus joga peão em F4, ofertando ao Min Le o gambito do rei. O gambito do rei é uma abertura muito interessante, que é pouco jogada em alto nível de jogo, por ser considerada uma abertura de alto risco. O jogador de brancas faz o que? Ele gambita o peão de F, o jogador de pretas captura o peão e depois ele tenta mantê-lo. Mas, em troca, as brancas ganham bastante desenvolvimento e a possibilidade de colocar dois peões no centro do tabuleiro, que você não teria caso houvesse um peão aqui na casa de E5. E é uma das aberturas mais divertidas e mais populares na era romântica de xadrez. Nessa posição, tradicionalmente, a gente joga a cavada em F3. E esse é o gambito do rei Nutella, porque você está parando a ideia de dama em H4 cheque, porque você argumenta que isso é muito perigoso, você obviamente não quer jogar algo como o D4, porque se vier dama em H4 cheque, você vai ter que andar com o seu rei para frente, e isso, teoricamente, é algo ruim, né? Você anda com o rei para frente, perde o rock, coloca o seu rei na frente da dama, na frente do bispo, permite algumas coisas ruins, como, por exemplo, o bispo na casa de G4. Então, para evitar esse tipo de lance, vale falar, né? Se dama cheque, G3 não faz nada, porque o peão toma, e você não pode capturar de volta, porque o peão está cravado à torre. Então, você tem que caminhar o rei para frente, essa é a ideia. Então, a gente joga, geralmente, o gambito Nutella, com o cavalo na casa de F3, e você não deixa a dama vir. O Magnus, no entanto, joga o gambito raiz, ele joga a cavalo em C3, a linha Viena. Ele permite dama cheque se o adversário quiser jogar, que é absolutamente interessante, né? Dama cheque não tem nenhuma razão para as pretas não jogarem. Se você joga dama cheque, você tira o rei do adversário do conforto, ele vai ter que caminhar para frente, perde o rock, e as brancas têm alguma compensação, que seria o fato de que, eventualmente, as pretas vão ter que perder tempo, porque, nessa posição, por exemplo, depois de algo como o peão em D5, que é a linha principal, cavalo por D5, ameaçando o duplo na casa de C7, bispo em G4, cheque, cavalo em F3, as brancas argumentam que a posição é igual e desbalanceada, porque, eventualmente, essa dama vai ter que se mover, porque o cavalo está ameaçando ela, ou o jogador de pretas vai ter que entregar o par de bispos no cavalo para não ter que movimentar a dama duas vezes. E, nessa linha específica, o jogador de pretas abandona a torre lá no canto, joga cavalo em C6, permite as brancas ganharem a torre, para depois jogar agora a cavalinha 5 e recuperar o material por aqui. O jogador de pretas gera essa posição altamente desbalanceada, onde ele consegue infiltrar a dama e gerar uma série de problemas, e, acredite ou não, isso aqui é tudo teórico, era muito popular na era do Steinitz, muito popular na era do Morphe, e já foi jogado várias e várias vezes, e é uma posição considerada completamente empatada, porque você não tem defesa ao peão da casa de F3, e vai perder a torre no canto. Muito, muito interessante. Mas vamos lá. Na prática, o Magno jogou cavalo em C3, permitiu o dama cheque, só que o Minle não jogou dama em H4 cheque de maneira imediata, ele primeiro joga cavalo em C6. Agora o Magno joga peão em D4, e aí temos o objetivo do Gambito do Rei explicado aqui perante os nossos olhos. Em troca dessa patifaria toda da segurança do rei, a gente gambitou o nosso rei, né? Por isso o Gambito do Rei. Brincadeiras à parte, Brancas possuem uma ameaça de recuperar o material que foi gambitado, ao mesmo tempo que tem dois pinhões no centro, esse centro clássico de pinhões, e vão possuir o par de bispos. Vem então dama em H4 cheque, o Magnus tem que caminhar o rei para a casa de E2. Por que para E2, né? Porque se você caminha o rei para a casa de D, você já pendura o peão. Então é interessante que seja para a casa de E2. E o Minle joga D6, preparando para jogar bispo em G4 cheque. Então agora, cavalo em F3 com o tempo na dama, e vem o bispo cravando o cavalo. O Magnus alegremente recupera o material gambitado, tomando o peão ali no centro do tabuleiro. E o Minle toma a decisão mais natural possível. Nessa posição, o jogador de preta chega à conclusão de que, pô, se eu capturo o cavalo, né? E o Magnus escolhe, por exemplo, capturar de peão, eu posso capturar o bispo. Então eu tenho uma posição ganha, né? Não ganha, mas assim, eu ganho um par de bispos, eu ganho um bispo aqui no centro do tabuleiro. E o Magnus vai recuperar material por conta de cavalo em D5, dama na casa de H4 e cavalo por C7. Mas esse cavalo vai ficar preso. Então, cavalo por C7, rei D8, cavalo por torre, e o cavalo não sai daqui. Então, na prática, foram duas peças menores pela torre, e o rock do jogador de pretas, mas as brancas já perderam o rock também. Então, o Minle vai para essa ideia. Ele captura o cavalo. O que ele não espera, na verdade, é que o Magnus toma de rei. Ele caminha alegremente o seu rei para o centro do tabuleiro, e brancas já estão numa posição um pouco superior. Porque esse rei está perfeitamente seguro aqui. Brancas possuem agora o par de bispos, numa posição aberta, onde o jogador de brancas tem um centro clássico de peões. E nessa situação aqui, nessa posição, as brancas já argumentam algum grau de vantagem. Minle, então, joga cavalo em F6, que parece um lance natural também, mas acaba não sendo o suficiente. E a ameaça, é claro, é dama G4, cheque, e depois capturar o bispo. Então, o Magno joga G3, chutando a dama e defendendo o seu bispo. Vem dama em G4, cheque, e outra característica do lance peão em G3, é que gera uma casa segura para o rei fazer o seu rock artificial. Então, nós temos rei em G2. E nessa situação, a gente já vai trocar damas, numa posição onde, da abertura, as brancas conseguiram dois peões no centro, o par de bispos estão simplesmente melhores. Minle opta por capturar a dama do Magnus, para não ter que perder mais tempo movimentando essa dama de novo. Então, dama por D1, torre por D1. E nessa posição, ele joga um lance muito natural também. Ele faz o rock longo e argumenta, né? Eu estou um pouquinho pior, claro, o adversário tem o centro, tem um par de bispos, mas eu vou conseguir me recuperar. Pelo menos, eu não perdi nenhum material. Só que agora, o Magnus joga bispo em C4. E não tem como salvar o peão da casa de F7. E nessa posição, né? Que é uma posição completamente ganha, onde as brancas vão ter controle central, par de bispos, né? Uma posição de completa vantagem, a posição está ganha. O Minle tem uma reação muito, muito forte, que eu vou botar aí na tela a reação do Minle. E outra coisa interessante é que o Magnus não gastou nem 10 segundos para chegar nessa posição. Aí você se pergunta, como não dá para salvar o peão de F7 e torre D7? O problema de torre D7 é o avanço E5. E aqui, por exemplo, digamos que você captura o peão. Eu vou tomar de volta, chutando o cavalo. Cavalo em G4 e, bem, vai ter aquela troquinha de torres aqui. Problemática, né? Eu vou trocar torres, né? E depois eu vou claramente capturar o peão se eu quiser. E nessa situação, digamos que eu apenas movimente o cavalo. Então, tipo, cavalo em H5. O Magnus ainda poderia avançar E6. E você não pode capturar o peão, porque senão eu vou tomar cravando a sua torre. E numa situação onde você, por exemplo, captura o bispo, não muda nada. O peão ainda vai cair. E então, o Magnus com esse lance bispo em C4, ele acaba vencendo um peão à força. O Minle percebe e tenta uma tática. Ele joga cavalo por E4, porque depois de cavalo, toma cavalo. Tem D5, um duplo. E ele pensa que, beleza, nessa posição, pelo menos, tá tudo igual, material. Só que o Magnus sai com o cavalo em G5, ameaçando o duplo na casa de F7. Peão toma bispo. Cavalo por peão dando um duplo nas torres. Ganhando material. Ele chuta o cavalo. O cavalo vai pra casa de B4. Pelo menos, né? O Minle tá completamente em choque nessa posição. O Magnus não gastou nem um minuto. Tá com a qualidade. Um peão a mais. E o Minle pelo menos tá dando um duplo aqui nos peões. Mas não. O Magnus chuta o cavalo entregando o peão de C. Só que se o peão de C for capturado, o cavalo, de repente, tá preso. Então, é uma situação tão desagradável, tão triste de se ver, né? O cavalo tá simplesmente preso se ele captura o peão. Depois de torre na casa de D2, não tem casa pro cavalo ir. Então o Minle nem capturar o peão, ele não pode. Ele volta o cavalo pro canto. Mas alguns lances aqui acabam sendo jogados, né? Mas, assim, obviamente o Magnus não pendura nada. Os dois jogam apenas por formalidade. O Magnus consegue trocar algum material, infiltrar as torres. E o Minle abandona. Mas eu nunca vi uma coisa como essa. Foi uma analisinha bem rápida, né? Eu só queria mostrar essa miniatura. Mas olha que interessante. O Magnus, jogando o gambito do rei raiz com o rei no centro do tabuleiro, vence um grande mestre, faz parecer um jogador aleatório, em meros 10 segundos. É isso, pessoal. Não tenho o que falar. Eu fiquei sem palavras com esse jogo, então eu quis compartilhar ele aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixe o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.